Então, meus amores, estamos tirando a nossa torta, a nossa sobremesa, pode chamar de torta ou de sobremesa, né? Aqui ela já passou, ela passou 30 minutos no forno, tá? E agora a gente vai cortar pra vocês verem como é que ficou a nossa sobremesa, tá certo? Olha ali. Estão ansiosas pra provar. Também, estão ansiosas. Misericórdia. Nossa, eu tenho que ir com esse negocinho. E vou cair na oz com as bolas. Lembrando, gente, tá? Que essa sobremesa, ela é gelada, tá? Só tirei aqui pra vocês verem como ficou. Depois que sair do forno, você deixa enfriar mais um pouquinho, tá? E coloca pra refrigerar, tá certo? Vamos tirar aqui pra vocês verem como ficou a nossa sobremesa, tá? Hummm! Olha só, gente. Façam saborinho que vocês não vão se arrepender, viu? Hummm! Que delícia! Gente, lembrando que eu vou deixar, como vocês viram, tem um passo a passo aí, tá? No vídeo. E vou deixar também no link aí escrito todos os ingredientes que a gente fez essa sobremesa de banana, tá certo? Gente, compartilhe, tá? Fiz com carinho. Compartilhe. Deixa o like pra mim, por favor. Se inscreve no canal, tá? E acessa aí o sininho de notificação pra que você não perda nenhum vídeo, tá? Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!